Queria cumprimentar o ministro da Defesa, general Braga Neto, comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, desculpa, o almirante, comandante da Marinha, almirante Garnier, e o tenente brigadeiro, Carlos Almeida Batista, comandante da Aeronáutica. E agradecer a presença de todos aqui nessa comissão. Eu gostaria de falar o seguinte, senhor presidente, senhor ministro, todos os comandantes. Aqui nós estamos discutindo a questão do chamado Livro Branco. Pena que o nosso futuro relator teve que sair, porque está com um problema lá na Comissão de Orçamento, mas eu gostaria de fazer, mesmo assim, algumas observações. É evidente a situação de penúria das Forças Armadas brasileiras. Não estamos aqui, às vezes a gente ouve falar com tanta galhardia de vários projetos, mas todos sabemos das dificuldades que tem o Exército de manter os seus recrutas, que tem a Aeronáutica de ter combustível para manter os seus voos, as dificuldades que tem a Marinha para fazer a manutenção dos seus navios, e até mesmo comprar novos navios para substituir alguns que já não têm a menor condição de navegar. Então, é uma situação muito difícil. E o mais contraditório disso tudo é que esse governo, que bate tanto no peito falando das minhas Forças Armadas, não resolve o problema do financiamento. Não resolve. Então, essa questão me parece que deveria ser o centro desse Livro Branco. Eu não sei se o texto já está pronto, já foi encaminhado, já foi encaminhado, há dois anos. Pois bem, eu acho que aqui o relator deveria elaborar no relatório uma proposta de financiamento das Forças Armadas. General Peternelli, todo mundo aqui estaria de acordo. Os projetos das Forças Armadas não são questão de governo, são questões de Estado. Então, como é que a gente trata como questão de governo? Porque aqui está se falando de orçamentos anuais. Nós tratamos as Forças Armadas em orçamentos anuais. E é impossível dar... Já? Dar uma perspectiva... Só um pouquinho, presidente. Dar uma perspectiva de desenvolvimento do papel estratégico das Forças Armadas com orçamentos anuais. Então, o que nós temos que buscar, de fato, é fontes de financiamento para as Forças Armadas, certo? E existem inúmeras possibilidades, desde os royalties de petróleo, da mineração, as questões das inúmeras áreas que as Forças Armadas têm em regiões valorizadas e que são subutilizadas, ou até mesmo pouco utilizadas. E isso está formar um fundo, formar uma fonte de financiamento que não esteja submetida ao teto de gastos. Porque senão é impossível, gente. Então, o que eu queria aqui para concluir, presidente... Eu agradeço, senhor presidente. É dizer que, na minha opinião, não haverá debate para valer se nós não resolvemos o problema do financiamento. Então, temos que se debruçar sobre isso, general Peternelli, e buscar uma solução, fazer uma proposta e tratar as Forças Armadas como, de fato, devem ser tratadas como questão de Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Fala, Bolsonaro! Fala, Bolsonaro!